Na corrida por uma vitória para abrir o ano de 2016, os Dragões já começaram a preparar a deslocação ao ESA no próximo dia 3 de janeiro. Com a passagem à fase seguinte garantida e na liderança com 14 pontos de diferença sobre o segundo classificado padruense, Mário Évora e Diogo Leite realçam a importância de encarar todos os jogos da mesma forma e querem conquistar os três pontos no terreno que consideram difícil. Vamos encarar como final, como temos de encarar todos os outros jogos. É um jogo difícil para nós porque o campo não é um grande campo, mas também vamos lá para ganhar. Sabemos que vai ser um jogo difícil contra uma boa equipa, um terreno complicado, pequeno, vamos entrar com tudo e se lá com uma vitória. Na primeira volta os portistas venceram Boa Vista por 3-0 em casa, resultado que motiva o Futebol Clube do Porto para o encontro da 17ª jornada. Para ser motivo, é uma vitória que fizemos tudo para ganhar, então vamos lá fazer o que temos para fazer, com o ministério mandamos trabalhar aqui todos os dias e chegar lá para manter o nosso treino no jogo. Com a primeira fase quase a terminar, consegues fazer um balanço desta primeira etapa, o que é que correu bem, o que é que correu mal? De vários aspectos correu-nos bem, também temos muito o que aprender porque é uma fase para a aprendizagem e cada dia é trabalhar mais, trabalhar mais para chegar lá. Acho que estivemos muito bem, o nosso objetivo era não sofrer golos, fomos dois, mas acho que vamos agora acabar bem este ano com mais uma vitória. O derby da Invicta está marcado para o próximo domingo, dia 3, às 11 da manhã, no Bessa.